Então gente, só relembrando, a receita de hoje é um tiramisu, uma sobremesa que eu amo, então resolvi preparar ela. Ela é muito fácil de fazer, a única coisa é que ela só dá pra comer mesmo no dia seguinte. Então eu vou fazer bonitinho, vou tirar foto tudo e amanhã é que eu vou poder degustar essa maravilha. Então vamos lá, a gente começa fazendo o seguinte, aqui eu tenho mais ou menos uma xícara de café bem forte. Pode capixar na quantidade de pó, tem que ficar bem forte. Eu já fiz ele faz um tempinho, não tem problema. Eu vou colocar ele nesse prato aqui, que vai me ajudar, tá? Aí é que é o seguinte, a gente tem que fazer com biscoito de champanhe, tá? Tem que ser com biscoito de champanhe. O que a gente faz? Eu separei essa travessa pra montar, tá? Você pode separar a travessa que você tiver em casa. A gente vai molhar um lado só do biscoito. Você põe e conta até 3 segundos, vai. Porque senão umedece demais. O lado molhado, pra cima. Ó, a gente enche o fundo todo, tá? Então vai encaixando aqui que dá jeito. Ó lá. Gente, agora é o seguinte, deixa essa travessa aqui de lado e a gente vai pra batedeira. A gente vai bater na batedeira uma gema, guarda clara, tá? Vou botar aqui, porque depois nós vamos bater a clara em neve. Uma gema com 1 quarto de xícara de açúcar. Eu já deixei separado aqui. A gente bate bem até ficar um creme meio esbrançado, vocês vão ver, tá? Agora faz barulho a batedeira, tá, gente? Não tem que bater na mão, porque só tem uma gema, né? E aí às vezes é mais difícil de bater na batedeira. Basicamente é pra misturar uma, vamos dizer que é uma gemada grossa, vem numa farofinha. Aí eu vou botar o queijo mascarpone. Tem que ser com queijo mascarpone, senão não é um clássico tiramisu, tá, gente? Aqui é um potinho de 250 gramas. A única coisa é que o mascarpone é bem caro, tá? Então o tiramisu, nossa, por exemplo, é cara. Bota na batedeira junto com a gema e com o açúcar. Volta a bater, tá? É um bater só pra misturar, não precisa ficar batendo por muito tempo. É só até dar uma misturada. E aí, se você olhar, você vai ver, é que aqui na tela talvez não vai dar pra vocês verem aí. Mas quando vocês estiverem fazendo em casa, você vai ver que o mascarpone, que é um queijo bem branquinho, ele ficou um pouquinho amarelado por causa da gema. É essa a ideia mesmo, tá? Ele deu uma amareladinha. Agora é o seguinte, esse creme aqui, vou guardar no potinho e agora a gente vai bater as claras em neve. Então precisa lavar esse pote. Agora seca bem o bowl da batedeira e aí vamos bater as claras em neve. Duas claras. Dá uma paz depois que se liga, né? Claras em neve. Agora a gente vai misturar com o creme de mascarpone. Agora é só fazer um movimento mais devagar, delicado. Não mistura com muita força, senão todo o efeito da clara em neve vai se embora. Misturou bem. E aí é só despejar por cima dos biscoitos, tá? Aí é o seguinte, isso aqui vai pra geladeira, fica pelo menos um dia pra ele ficar na textura perfeita. Palha bem. E aí pra finalizar, você polvilha o chocolate em pó. Só que o chocolate em pó só pode ser polvilhado na hora de servir, senão ele absorve no recheio. Então tem que ser só na hora de servir. Só passar o filme e pôr na geladeira. Tá pronto. Tá facinho essa sobremesa, hein? Facinho, facinho. Então é isso, gente. A receita de hoje foi o tiramisu. Eu vou passar um filme plástico, vou pôr na geladeira e na hora de servir vou polvilhar com chocolate em pó. Vou passar o filme e vou pôr na geladeira, tá? Mas eu vou postar uma fotinho lá no Instagram e no Snapchat dele finalizado. Então pra quem ainda não segue lá no Instagram e no Snapchat, no Zaidan, só seguir. Geladeira, pelo menos 12 horas, tá? Bom, pessoal, depois de mais ou menos um dia, 12 horas, a gente já tem aqui o tiramisu pronto. A gente vê que ele já tá firminho. Só colocar o dedo e você vê que dá firme. Eu vou polvilhar o chocolate em pó. Pode caprichar na quantidade. O ideal, gente, é que seja o chocolate em pó mesmo, tá? Não aqueles tipo achocolatados. Se você quiser ainda, se você gosta de uma coisa assim ainda mais amarga, existem chocolates em pó e chocolate mais amargo. Aí um pouquinho mais forte. Tá pronto para servir e levar a vida. Até pro lastimais, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho. Tchauzinho.